Eu vou ao vivo agora com o Isael Espíndola, porque o Isael tem informações pra gente sobre as vagas de emprego disponíveis pra esta terça-feira na Casa do Trabalhador. Isael Espíndola, hoje temos bastante vagas também na Casa do Trabalhador. Mais uma vez, bom dia pra você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos novamente. Pois é, Ana, bastante vagas aqui em Três Lagos e pra região também, viu? Temos oportunidades aqui pra outros municípios da região leste do estado de Mato Grosso do Sul. Agora, o que chama a atenção são as oportunidades de emprego para os nossos amigos motoristas profissionais. Então, você que é motorista com a categoria C, D e E, preste atenção, porque tem bastante oportunidades pra procura da sua profissão. Vamos lá, então? Motorista basculante, que tem a experiência de seis meses para veículos pesados, vaga exclusiva para trabalhar em Ribas do Rio Pardo, experiência na função fundamental e a CNH a partir da categoria D. Nós temos 20 vagas para esses profissionais. motorista carreteiro, que tem a conhecimento também, experiência de seis meses, rodotrem rodoviário, experiência comprovada, CNH categoria E, com todos os cursos aí que pedem, né, para essa categoria. Temos 10 vagas para esses profissionais. motorista de caminhão guincho leve, experiência na função CNH-C, D ou E, ensino fundamental completo, disponibilidade de horário e também nos finais de semana. Experiência de seis meses, duas vagas. motorista de ônibus urbano, CNH-D, cursos atualizados do transporte coletivo, portar aí a CNH atualizada, certidão de pontos também atualizada e a vaga exclusiva para Ribas do Rio Pardo. Experiência de seis meses, 17 vagas para este profissional. Então, se você é motorista profissional, com essas categorias, a casa do trabalhador tem bastante vaga para você aí. Mas também temos vagas de auxiliar de produção, auxiliar de mecânico de automóveis, auxiliar de mecânico de manutenção de roçadeiras e motosserras, auxiliar de operacional de logística, consultor de vendas, cozinheiro geral, eletricista e lavador de veículos. Agora, Ana, é importante ressaltar para nossos amigos e amigas que vão aí atrás de busca de emprego, que você deve primeiro baixar no seu celular o aplicativo MS Contrata Mais. Todas essas vagas estão disponíveis nesse aplicativo. Lá você vai preencher seus dados e agendar um horário para ser atendido lá na casa do trabalhador, que fica na rua Munir Tomé, número 86. Não adianta você sair da sua casa agora e se deslocar até a casa do trabalhador, que não há atendimento, apenas só atendimento por agendamento. Então, você tem que agendar pelo aplicativo MS Contrata Mais e aí sim você consegue um atendimento lá na casa do trabalhador. Mais informações, anote o telefone aí, 3929-1938. 3929-1938. Aí, Ana, então são essas oportunidades, 87 oportunidades de trabalho para esta terça-feira. Desejo a todos que vão em busca de um emprego, boa sorte e a gente fica na torcida aí para que você consiga se relocar novamente aí no mercado de trabalho. Ana, volto com você.